E aí, galera! Deus, tu és santo, Deus Engrandeço e exalto ao teu nome Olho ao redor e vejo tudo o que criaste aqui Com maravilhoso, Senhor O teu amor nunca falhou Não tenho palavras para expressar Ou descrever da tua glória Como prova do meu amor Isso eu te dou Levanto as mãos e digo Deus, tu és santo, engrandeço e exalto ao teu nome Não tenho palavras para expressar Do quanto eu dependo de ti Pensam são lindas que deixam-me Carilho, graça e amor entrego Por isso eu quero novo a ti Pois é digno de toda, de toda glória E é digno de todo louco Não sei por que me amastes E misericórdia por me tivestes Porque sofreu e morreu por mim Na cruzada do tubo E é digno de todo louco Meu Deus, eu amo Eu quero novo a ti E tendo louvor Meu coração Quando eu medir E te dou todo louco Carabinhos, colinhos, justo e santo Vitórios, vencedores, tudo e triunfante Curador, fundo e defesa Corre forte, amigo em todo o tempo Onde importante, onde presente Em quem vai viver O Pai, ômega, é Senhor Santo Deus É o Teu nome Corre forte, só que presente Em quem vai viver O Pai, ômega, é Senhor O que eu fiz Santo Deus É o Teu nome Santo Santo É o Teu nome O Pai, ômega, é Senhor 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 O Pai, ômega, é Senhor